E nós vamos começar esta edição de sexta-feira do Super Canal Notícias falando sobre um dos assuntos que interessa a toda a população da cidade. Nesta manhã, o prefeito João Bosco Pessini, às pressas, convocou uma coletiva de imprensa extremamente restrita. O Super Canal não foi convidado a participar. Nesta reunião, ele falou sobre quais serão as medidas a serem tomadas para tentar superar a crise financeira. Mas sempre primando pela informação de credibilidade e também com este compromisso sério e transparente de levar até você a informação precisa e concreta, a equipe de jornalismo do Super Canal apurou todos os dados e repassa para vocês quais serão as medidas a serem tomadas pela atual administração. Na manhã desta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Prefeitura Municipal de Caratinga, acontecia uma coletiva de imprensa restrita, voltada apenas para alguns veículos de comunicação, convidados e selecionados pela Prefeitura Municipal de Caratinga. Estiveram presentes também alguns vereadores e os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Secretários. Neste seletivo encontro, o prefeito de Caratinga, João Bosco Pessini, anunciou cortes e demissões como medidas para tentar superar a crise financeira do município. Uma das medidas encontradas pela Prefeitura é a demissão de funcionários. Serão demitidos neste mês 150 funcionários, em outubro mais 50 e em novembro mais 50. Ao todo, serão demitidos neste segundo semestre de 2010, 250 colaboradores da Prefeitura Municipal. A média salarial dos demitidos é de um salário mínimo, ou seja, 510 reais. No mês passado, mais de 40 funcionários da mesma faixa salarial também foram demitidos. Outra medida diz respeito aos cortes nos salários de secretários, vice-prefeito e prefeito. De 2000 a 2008, o salário do prefeito de Caratinga era de 10 mil reais. Mas, de acordo com a Lei 3066-2008, desde janeiro de 2009, quando a nova administração assumiu o poder, o salário do prefeito passou para 14 mil e 500 reais. No caso do vice-prefeito, cargo ocupado por Aloysio Palhares, o salário atual é de 7 mil e 500 reais. Há oito anos, o vice recebia 5 mil reais. Já o salário de secretários municipais, que nos últimos oito anos era de 3 mil e 500 reais, desde janeiro de 2009, a remuneração é de 5 mil reais. Para os ocupantes destes cargos, que têm direito ao 13º salário, a remuneração mensal sofrerá uma redução de 10%, como mais uma medida anunciada para reduzir os gastos da Prefeitura. Em reuniões da Câmara Municipal, os vereadores sugeriram um corte em algumas secretarias. Nesta gestão administrativa, são ao todo 11. Administração e Recursos Humanos, do secretário Enoque Batista. Agricultura e Abastecimento, do secretário Kleber Bento Pereira. Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, do secretário Juarez Gomes de Sá. Defesa Social, secretário Emílio Rocha. Desenvolvimento Econômico e Turismo, secretário Edson Soares. Educação, secretário Pedro Leitão. Obras Públicas, secretário Sebastião Sérgio. Planejamento e Fazenda, Angelita Leles. Saúde, secretário Tales Edson Chaves. E Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, secretário André José Pena. Porém, a sugestão de diminuir o número de secretarias para reduzir o gasto do município, foi descartada pelo prefeito João Bosco Pessini, sob a alegação de que as secretarias ajudam no recebimento de recursos para o município. Música No mês de agosto, a prefeitura precisou de 31 dias para conseguir quitar todos os salários do mês, o que gerou manifesto em frente à prefeitura. Em satisfação para uma classe de contratados e inativos, sem quaisquer perspectivas de quando poderiam quitar dívidas básicas, como aluguel, água e luz. Ainda em coletiva, o prefeito afirmou que neste mês de setembro, a previsão é de que o atraso não supere os cinco dias do que antes fora combinado, que as remunerações seriam repassadas na segunda sexta do mês. Música Outro compromisso firmado pelo prefeito, é o de resolver a situação junto à classe de trabalhadores da prefeitura e, a partir dos próximos meses, garantir o pagamento do salário na primeira sexta-feira do mês, como acontecia desde 2000 a 2008. Até o mês de dezembro, a crise deverá ser solucionada, segundo o prefeito João Bosco Pessini. Música Para o atraso salarial, o prefeito manteve a justificativa de bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM, neste mês de julho. Informação que contradiz os documentos públicos que estão disponibilizados para consulta nos portais de transparência do governo. Após o repasse, o dinheiro foi debitado na conta do município, mas descontado devido a uma dívida de mais de R$ 800 mil de INSS-empresa. Já para a crise financeira, que gerou atraso a pagamentos de fornecedores, a falta de recursos para a conclusão de obras do orçamento participativo, dentre outros trabalhos que foram prometidos e não realizados, não houve uma justificativa. Música Música